Fala galera do Youtube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca E hoje, o professor está aqui no Pesqueiro do Mingão, galera Localizado na cidade de Suzano Galera, hoje aqui eu vi com alguns inscritos comemorar meu aniversário Estou com o Rogério Gutierrez, com a minha esposa Com o Marcelo que já fez um desafio comigo aqui no Mingão e lá no Vale Verde Tem o Luiz Galera, na verdade eu já fiz uma pescaria no tanque de baixo Eu peguei alguns tambas Só que começou a dar um probleminha lá de enroscar, de jogar boia, enfim Aí resolvi vir aqui para o tanque das tilapinhas aqui, beleza? É isso aí galera, vou mostrar umas bocudinhas para vocês hoje aí, beleza? E uns tambinhas Usando a maçamara, hein galera? Beleza? Mas a gente confia os peixes, galera, já sabe, né? Roda a vinheta, valeu! E aí comemorai o aniversário do professor, né? Segunda remessa Aí sim, hein? Acho que é tilapia Tilapia? Muito fino Acho que da hora Aí sim Eu peguei dois sacos, aí já ficou tudo no meio aí Vou passar agora Vai parar aí Galerinha, ó Primeiro do dia, hein? Show Um atras de mais aí, galera Pesqueiro domingão Tá moendo, hein, galera? Eu vou fazer as minhas Faltar a couve na ração Só Cadê o banjo? Vou passar o banjo Ah, eu vou passar o banjo Ah, é que tristura aqui Agora Moito, vai deixar o pastagão na água Vamos aqui Aí com a água de tronchar você só ergue, tá? Mas aí tem que ser aqui Deixa mais pra nós O pastagão na água Meteu o macarrãozinho? . 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 Isso aqui eu vou dedicar ao meu amigo Alexander Alexander, pra vocês também aqui, hein Show, hein Você vai pra vida, galera Hoje aqui comemorando o aniversário do professor, hein Pra vida, valeu Aí, galerinha, eu vou Pegar essa tilaquinha aqui Eu vou trocar de tanque, galera Eu tô aqui no tanque do Tanque 2, aqui se fala tanque 2 Mas aqui tá muito cheio, galera Ele tá cruzando, vai dar problema Beleza Vou pegar essa tilaquinha aqui Tô com a minha esposa, tô com meus amigos aqui Mas eu vou Pro outro tanque lá, beleza Valeu Aí, galerinha Tilaquinha, tilaquinha aqui são boas, galera Tá bem servida, amigo Beleza? Vale a pena vir conferir Show de bola, né Valeu É lógico Meu, se eu passar igual aqui Vou voltar igual o Rambo pra casa Pesado O tamanho da tilaquinha Tilaquinha E aí, galera Galera, ó Aí, galera, ó Dober do casal aí A varinha de mão hoje aqui Vou tirar essa aqui Peraí, peraí É, galerinha Doberzinho do casal Vamos ver o que você tira Quer ver qual que é mais? Vai chorar É, galera É, pô, descafou Esse Tu assaguar aqui é muito pesado, galera Aí Quando fazer, amor Você tenta ir o braço pra cima aqui Segura na pontinha aqui Assim, ó Erga o braço pra cima Esse aqui na ponta Se você não colocar na ponta Você quebra a vara Aí, galera Pena que o da minha esposa escapou Mas, ó Esse aqui eu vou dedicar lá Os integrantes do grupo lá Beleza, galera? Valeu Vamos junto, galera Ainda bem que eu não tô fazendo Desafio Meu pastel já Sai caro, viu? Olha o tamanho da bonitura Bonitona Olha Nossa Dá pra passar batom nela, ó Aí, galera, ó O peixe que a minha esposa pegou aí, ó Deixa o leque levantado Ó a bocona dela aí, ó Mandirina de olí, galera Dá pra passar batom nela, hein? Show, hein? Ó É quase uma semana Pra passar na tela aí, galera, ó Beleza? Valeu Essa aqui eu vou dedicar ao Marcos Tem escola lá O Peixe e companhia Aí, ó Beleza? Valeu Suquinho de uva, galera Não, mas era nessa hora aqui É verdade Essas aqui já são abeçadas Mas acho que tem maçã ainda na sua aí, ó Acho que não tem Aí, galera, ó Biomais morango, galera Top Ó a tilápia daqui, galera Se eu não me engano aqui é 20 reais o quilo da tilápia Já limpa, tá bom? Ó Isso aqui, galera Belo filézão, hein? Show, hein? Ó o rabinho dela, hein? Show de bola O rio da água é isso, tá intacta Foi Valeu Aí, galera, ó Tamanho da boca o dono, hein, galera Você pega mais umas duas aí A gente encerra aí por hoje Porque eu vou ficar aqui Só no tempo das tilapinhas, galera Beleza? Obrigado Ó Top, hein, galera Show Valeu Galera, ó Peixão que o nosso amigo Luiz pegou aqui, ó Top Aqui não tem que dar tilapia Aqui no tanquinho, hein, galera Show de bola, hein? Olha Peixão, hein, galera Top Parabéns, pescador Parabéns É Esse aqui eu vou dedicar meu amigo Jefferson Meu chefe Aí sim Vamos botar ele na água agora Como é que vai fazer? Não faz Não faz Não faz Mas como é que vai fazer lá? Show É grande mesmo, hein? É melhor sim Ah, mas só pela tomada de linha já deu pra ver que era grande Show Oh, parabéns, pescador Ah, daqui a pouco ela tá assim, ó, José Compre uma varinha pra mim Ah, monta uma roupa Compre uma roupa pra mim Tem que falar assim, ó Uh, trem que ruim Vamos lá Vamos lá E aí A gente quer mais vermelha assim, ó, bonito Regra de três simples ou composta? Aí, show, né? Top, galera. Esse aqui foi eu não, hein? Foi minha esposa, hein, galera? Valeu. Ah, vai dar nó, olha lá. Ah, perigoso cortar a linha. Agora não sei qual... É, galera, dublezinha, hein? Essas maras fazendo sucesso aqui, ó. Essas aqui eu vou encerrar, ó. Dublezinho, galera, ó. Para longa hoje, hein? Quatro metros. Ah, faz. Vai ficar uma pequenininha ali, vai vir primeiro. Dá a volta aqui, ó. Se passar agora é pesado, né? Pesa dois quilos. É. Já foi... Já traz a outra, já. Deixa na água, hein? Fica pela boca, hein? Pensei que tinha sido pelo corpo. Olha! Vou jogar minha insca aí dentro da de fora. Aproveita que eu não tô aqui, né? Olha aqui, eu vou aqui. Olha! Rapaz, eita menzinha dela. Tá cansou, né? Doeu o braço esse. Pode deixar aí, mano. Obrigado. Olha aí, galera, ó. Tamanho aqui, ó. Show, hein? Top. Já falei, ó. Padrãozinho aqui do Mingão. Também da tilápia aqui, galera, ó. Comendo as massas Mario, hein, galera. As massas Mario vende aqui no Mingão, hein? Show. Top. Galera, quem quiser participar do grupo do WhatsApp, clica no primeiro link aqui da descrição aqui. Só clicar que vocês vão ser direcionados lá pro nosso grupo, ó. Beleza? Aí por lá a gente marca a pescaria. Aí, se der certo aí, quem sabe fazer o desafio aí do professor aí. Beleza? Lá também tem os contadores de história também, viu, galera? Tem os mentirosinhos lá. Vou te contar, viu? Ó. Top, hein? É isso aí, galera. Então essa foi a comemoração do professor. Hoje aqui no Mingão. Espero que vocês tenham gostado aí. Beleza? Quem gostou, galera, deixa aquele like. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo no canal, galera. Beleza? É isso aí. Tudo de bom pra vocês. Abraço, professor. Fique com Deus. E lembre-se, se for pescar, me chame. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.